Com a chegada do final do ano, já começam as preocupações com os gastos para presentes. Porém, tomando algum cuidado e se planejando, é possível encontrar produtos acessíveis para presentear muitas pessoas. O programa da Jô listou algumas sugestões para você economizar nas compras de Natal. Fazer uma lista de presentes pode ser muito útil, porque além de te ajudar a se planejar com as compras, também facilita o planejamento do orçamento. Você pode listar os presenteados e colocar uma sugestão de presentes para cada um. Assim, você pode separar os grupos por loja ou o tipo de loja onde pretende comprar. E isso vai poupar tempo e dor de cabeça na hora das compras. Com a lista, é possível definir preços e estipular um orçamento para essas compras. Defina um determinado valor para a compra desses presentes e a partir daí faça a sua escolha. Planejamento é tudo, né? O orçamento doméstico inclui também as compras de Natal. Thaís, você deixa suas compras para a última hora? Sim. Tem algum motivo específico ou não? Não. Só esquece mesmo, como é um jeitinho brasileiro? Isso. É importante também não deixar tudo para a última hora. Geralmente, quem compra com pressa acaba pagando mais caro em um produto que normalmente custaria muito menos. Alguns produtos acabam nas lojas e nos últimos dias todo mundo quer comprar presentes. Então, algumas lojas podem se aproveitar dessa demanda e aumentar os preços. Sendo assim, se não quer gastar demais, comece suas compras de fim de ano o quanto antes. Não deixe para dois ou três dias antes do Natal. Ao decidir se por um item em promoção, pesquise o valor em outras lojas para certificar-se que não se trata de uma falsa promoção. Seja cautelosa para não cair na tentação de promoções, compre um e leve dois. Afinal, nem sempre compensa levar essa quantidade de um mesmo produto e nem sempre fica mais barato comprar desta maneira. Então, fique atenta. Tchau, tchau.